Fala galera da GameVício, fala galera do YouTube, tô aí pra trazer mais um gameplay pra vocês aí Hoje aí do game Deburor XCOM Desclassified O jogo que foi lançado aí antes de ontem aí, tá? E eu tinha pegado a versão russa do game, só que é muito complicado de mostrar as configurações e fazer o gameplay pra vocês, tá? Eu fiz os testes aqui, acho que as configurações da MSF Terbona não vão aparecer pra vocês aí Mas basicamente eu tô rodando com apenas uma 79,70, já que o jogo é em DirectX 9, tá? O jogo é um jogo que se passa aí com um agente francês, tá? E tava tentando investigar aí alguns crimes aí e acaba se deparando num acidente de veículo de carro aí, tá? E o jogo se começa aí com algumas experiências e tal E no desenrolar do jogo aí, vocês vão poder ver como é que o jogo tem o estilo O jogo aí terceira pessoa, tá? É feito aí pela 2K, se eu não me engano, 2K Marim, se eu não me engano E eu vou mostrar as configurações gráficas do jogo aqui, tá? Gameplay, Graphics, Settings, tá? É, vamos ver se é options 1920, 1080, a qualidade tá no máximo, tá? High É, Window Mode, que esse aqui é o modo janela eu não vou usar, tô usando fullscreen Vertical Sync tá ativado, porque eu tô usando apenas uma 79,70 E, é, o Action só captura até 60 frames, né? E como não vai aparecer as informações do MSI, então eu deixei no Vertical Sync travado aí Filme Gain, tá, também tá aplicado, tá, o tipo, efeito de foto, fotográfico aí no jogo É, Max Multi Frame Rate, que pode setar aí 120 ou 60, pra quem tem placa de vídeo melhor No caso você tem a 60, simplesmente porque o Action só vai capturar 60 frames Field of View tá no padrãozinho, 75 É, Studio Detail, tá, o resto tá tudo no Height, tá? A única opção que tem Very Height é o Shadow Detail, tá? O resto tá tudo no Height Antes of Drop tá em 16x Ambiente Oclusive tá no Height, também É, e a parte com os Fizzes também emuladas aí por, é, CPU, beleza? Vamos ao Gameplay aí, tá? Tô abrindo o jogo agora pela primeira vez, então, seu Nubai aí no jogo aí, vocês não liguem O jogo tá bem bonito, porque é um jogo feito em DirectX 9, tá? Tá bem bacana mesmo O jogo, atravessar, cover Cover aqui não tem O jogo tem uma ambientação bem legal O jogo lembra bastante aqueles jogos aí dos anos Quem jogou Mafia, conhece, vai entender do que eu tô dizendo O jogo lembra aí o estilo Mafia, tá? De jogar o chapéuzinho e tal Pegando os movimentos do jogo, tá tendo tiro ali embaixo Pegando os movimentos do jogo aos poucos aí Aquele gira Tô jogando controle do Xbox sem fio Então, os controles aí são do Xbox, tá? Os comandos Aquele gira Aquele atira normal Aquele corre Tem uma ambientação bem legal Sabem que tá rodando aí com partículas Fizzes, tá? Então, tá aparecendo algumas partículas aí caindo Esse é o Fizzes emulado, tá? Eu fiz emulado por CPU, na verdade, tá? Vamos chegar aqui perto do fogo aqui pra vocês verem Deu uma queda de FPS aí porque apareceu o save aí Então, fez uma pequena leitura aí no game, tá? Parece um ZT, as experiências aí parecem um ZT O jogo é bem legal O jogo tem um modo cooperativo, tá, galera? Modo cooperativo aí no online Bem bacana mesmo Dá pra ir pra frente, tem muito bichinho Toda vez que vai fazer a leitura ele dá uma pequena queda de FPS aí Não sei porquê Não sei se vai ser pet pra resolver isso Tá? Mas o jogo tá rodando super bem Vou chegar perto do fogo aqui pra vocês acompanharem aí Tá? Isso com uma 7970 com tudo no máximo E tô gravando também Tem uma perda significativa de FPS aí também Aqui, aqui, não tem nada Aqui, então Ele tem uma movimentação às vezes meio estranha Pra ser um jogo de terceira pessoa Às vezes tem uma movimentação meio estranha As partículas aí, a Fizzes A fumacinha Aí tem um amigo meu Deixa eu ver mais perto O rosto dos caras aí Tem uma por aqui Será que é isso aí? Porto não abre Lá para o rádio O rádio tá aqui em cima Diretor Falk, come in This is Carter This is Agent Kenny The director and I are defending the sub-level lab Do you have a escape route? We're maintaining position until you and Nils report for EBAC Jogo basicamente, galera Tô olhando aqui no monitoramento aqui da 7970 GHz Edition Tá usando apenas 59% de uso, tá? Então é um jogo bem leve Bem tranquilo mesmo Sem gravar fica 60 frames aí basicamente o tempo todo Gravando tem essas perdinhas aí Bem significativas aí Às vezes em algumas partes do jogo Joguei, se não me engano tem 9 GB de tamanho, tá? Jogo bem, bem comprido mesmo Aparentemente Aparentemente um jogo bem comprido Em termos de De single player, tá? Tem um modo multiplayer como eu disse pra vocês, mas Corta essa cena aqui se tem possível Mas o modo de single player parece que é bem grandinho também O jogo pode pesar em algumas placas aí Por conta dessa fumaça aí Que geralmente sempre pesa As fumaçinhas sempre pesam Dá pra atirar daqui Ah, tem que abrir a janela Acho que ele vai abrir a porta aqui pra mim do outro lado Não, veio não Mas ele deu uma volta ali que eu vi ele correndo Ele tá bem ali A água tá bem bacaninha também Então galera, um gameplay rápido aí pra vocês curtirem o jogo aí, tá? Quem quiser adquirir mais um save Deu uma queda rápida de FPS Acho que não era pra matar mesmo Então tem uma ambientação bem bacana Bem colorida essa parte dos fogos aí, ó As partículas voando aí Fazendo o trabalhinho do FISX Ou FISX, né E vai de acordo com a galera aí Uns gostam de falar FISX, outros gostam de falar FISX Passar aqui pro outro lado aqui Mais uma leitura Vamos cortar as cenas aí E vamos finalizar o gameplay aí pra vocês aí Vamos só Selecione quando usa a esquerda Ah tá Mover ele aqui pro outro lado Achei que era mais difícil Nossa, parece ser muito bichinho agora Vou curar ele aqui Então o jogo cooperativo dá pra vocês ter noção aí como é que é, tá? Tem muitas criaturas dessas aí pra ser mortas aí E de acordo com o jogo aí Você vai ter que sobreviver seu amigo aí Ajudar seu amigo aí na missão É, até que tá jogando controle que não tem a manha do jogo Até que não estou tão ruim Um jogo bem leve, bem divertido aí pra quem tem Quem gosta desses jogos aí de terceira pessoa Bem leve, grafo bem bacana Beleza galera? Mais um gameplay pra vocês aí Espero que vocês tenham gostado aí Mais um gameplay pra vocês Espero que tenham gostado aí Comentem no canal aí Compartilhem também os vídeos, tá galera? Deixem suas sugestões críticas aí Sempre estou trazendo um lançamento aí pra vocês Beleza? Abração galera Opa, um rifle Opa, um rifle Bala pro rifle Vamos ver essa última cena aí Pra ver se tem alguma cena de ação bacana Nossas naves são foda, velho Um buraco abriu Mas aí só tem uma parte aí Mais uma leitura Chega até ele pra gente ver o que vai dar ali Deixa eu pegar o ganado Deixa eu ver como é que eu jogo o ganado aqui Ah, ele também atira Atira sem Beleza galera? Gameplay rápido pra vocês aí Espero que tenham gostado Beleza? Se ele pode andar Vamos espirir nesse barril Beleza? Abração galera Fui, até mais E... Comentem